Salve meus queridos, tudo tranquilo? Aqui é o Broken Coda e no vídeo de hoje eu vou tratar sobre um assunto que muita gente, foi um dos três que a galera mais teve dificuldade quando perguntei, que é camadas de defesa do jogo. Primeiramente, o que são camadas de defesa? As camadas de defesa vão ser auxiliares para ajudar a mitigar o dano que você vai receber, ou mitigar o dano de forma total, ou nem receber o dano de alguma forma. Começando pelo mais básico, as camadas de defesa são definidas como Armadura, Evasion e Energy Shield. O jogo ele considera Energy Shield como uma defesa, por quê? Porque ele trata Life como o seu HP de fato, apesar da gente fazer muitas builds somente de Energy Shield, tá legal? Então, ele considera, porém, eu vou considerar aqui para esse vídeo que o Energy Shield vai ser um HP também. Life e Energy Shield, eles são o HP do seu boneco, que é como a gente vai tratar agora sobre Effective HP, que vai ser o seu HP efetivo. Começando pela ideia mais básica, é, você vai ter as suas camadas de defesa capadas numa porcentagem. Por exemplo, você tem as suas resistências bem aqui no jogo, você tem bem aqui 7.5 de Fire, Cold, Light e você tem Kills também. O seu maximum cap de todas as resistências elementais e de Kills, ela é 7.5. Você consegue ir além, tá? Do 1%, ou seja, você consegue ir para 7.6, 7.7, 7.8, dependendo do maximum resistance que você pegar ou na sua árvore, ou através de auras, ou através de qualquer coisa. Por exemplo, esse meu personagem está com 7.6 de Lightning Res, né? Não está com 7.5. Por quê? Porque bem aqui nesse ponto ele fala assim, ó, você tem mais 1% de maximum Lightning Resistance, então é um máximo. O cap normal, default, é 7.5 para resistências, 7.5 para Block Chance e 90% para redução de dano físico, tá legal? Então, você vai ter também a sua redução de dano físico, que vai ser 90%. Essas outras vão ser 7.5, beleza? Então, com isso, levando em consideração, é o primeiro ponto em qualquer build que você joga. Todas as suas resistências elementais devem estar em 7.5%, tá legal? A Kills, em muitas builds, ela acaba ficando negativa, porque você acaba não tendo um problema muito grave com a Kills Resistance. Mas é sempre bom ela estar ao menos positiva, tá? Dependendo do estilo de jogo que você for jogar. Se você tiver muito regen de vida, se você roubar muita vida, você consegue, tipo, mitigar esse dano caos só pelo regen, tá legal? Porque boa parte do dano caos, hoje em dia, ele é baseado em Poison. Ele não é necessariamente baseado em você levar uma porrada muito grande de um personagem, tá legal? Mas é bom a sua resistência a caos ao menos estar positiva. Se ela ativar 0%, 1%, já está achou de bola, tá legal? Então, a resistência é assim, a ideia é capada. E agora falando sobre o que é o Effect VDP. Por exemplo, esse meu personagem bem aqui, ele tem 7.922 de Energy Shield, tá? Esse aqui é meu HP? É, aqui é a quantidade total que eu estou vendo de HP. Porém, você tem o HP efetivo. Eu vou levar em consideração, eu vou pegar aqui o POB dele, e vocês vão ter uma ideia. Quando você utiliza o POB, você vem aqui na parte de cálculos, e bem aqui embaixo, você consegue ter o HP efetivo dos seus personagens. E o que é que isso vai calcular? Ele vai calcular todas as suas formas e mecânicas de mitigação de dano, de redução de dano tomado, porcentagem, resistência elemental, fortify, qualquer outra coisa que você tenha a chance de mitigar dano, ele calcula aqui pra você. Então, por exemplo, o HP efetivo nesse meu personagem, no momento, ele é, pra que os 28.000 de HP? Pra Fire, Cold Lighting, 96, 96 e 112, né? Porque o Lighting tem 1% a mais, só por esse 1%. E, de dano físico, 30.000, ou seja, baixíssimo. Mas, Builds, Genesys Shield, Builds que ficam pro lado de cima da árvore, a Witch, o Assassin, o Hierophant, eles têm problemas pra ter redução de dano físico. Então, eles acabam ou indo pro lado do Flash, do Basalt Flash, ou utilizando Endurance Charms. Então, você pode ver que o meu HP efetivo aqui é bem baixo. Então, a camada de defesa desse personagem é muito baixa, concorda? Não. Por quê? Ele tem Block Chance. Apesar disso aqui, ele consegue ter uma chance de Block respeitável, tá? E o que é que vai ser o Block? Pra mostrar pra vocês o que vai ser o Block, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês como é que você recebe o dano, qual é a ordem que você recebe o dano no jogo. Primeiramente, o inimigo tem o cálculo do dano dele e tudo mais, que isso aqui é um negócio que eu vou dissecar no próximo vídeo, que vai ser sobre como funciona o dano no jogo, tá? Aí, vamos diretamente pras defesas. Prevenção do Hit. Você tem a evasão e você tem o Dodge e o Spell Dodge. Evasão, ela só funciona especificamente pra ataque. Então, você consegue ter uma evasão alta e você só consegue evadir ataques. O Dodge, ele vai ser uma ideia de passou pela evasão, né? Aí você tem um Dodge e ataque. Não passou. Tipo, deu o Hit. Deu o Hit, não. Veio o ataque, você perdeu na evasão, mas você ganhou no Dodge. Aí você não vai receber o ataque, entendeu? O Hit vai ser prevenido, né? É essa que é a ideia, a prevenção de Hit. Evasão é uma das camadas de defesa também. Dodge é uma subcamada de defesa da evasão. É uma boa ideia você pensar assim. Por quê? Ela é um damage avoidance. É uma chance de não receber o dano total, entendeu? Então, ela é uma mecânica separada dessa ideia. Mas, dá pra você pensar que ela é uma sub, entendeu? Você tem a evasão e logo depois você tem o Dodge como mecânica de mitigação de evasão, tá? Então, tipo, você não vai mitigar o dano, você não vai receber ele completamente, beleza? Então, você tem essas duas primeiras. Aí, logo em seguida, você tem o Damage Shift. O que seria o Damage Shift? Você pode receber um dano como outro dano. Por exemplo, você tem aqui o Taste of Hate. Você tem que... Cadê? 20% do dano físico recebido de Hit vai ser tomado como Cold Damage durante o efeito do Flash. Aí você também pode ter de Lighting, de Kills, de Fire, entendeu? Ou de Physical como Fire. Também existe os de Physical como Fire, de Physical como Lighting. É possível você ter aqui, ó. 30% de dano físico dos hits tomados como Lighting e Damage. Então, você, por exemplo, não tem camada de defesa de mitigação de dano físico no seu personagem, você pode utilizar. Coloca, tipo, no Helmet, no Peitoral, 10% de dano físico tomado como Lighting, 10% de físico tomado como Cold. Porque 75% de Fire Heads, Cold Lighting é muito mais fácil de ser obtida em qualquer personagem do jogo do que 75% de redução de dano físico, tá legal? Aí você vem para a camada de mitigação de dano. Você tem que o dano pode ser completamente evadido, tá? Igual como se fosse um Dodge. Você tem a sua resistência elemental e Kills, que vai ser mitigada baseada na sua porcentagem de resistência que você tem total. e o mitigação de dano físico, que vai ser baseado na sua armadura, inicialmente. Além da armadura, você pode utilizar Endurance Chards e Basalt. Cada Endurance Chards, ela te dá certo 4% de redução de dano físico. 100%. Ela vai ter 4% de redução de dano físico adicional. O Basalt vai ter 15%. Então, você consegue pegar 12% com as Endurance Chards normais, que são 3%, e depois você consegue mais 15% no Basalt. Por que eu estou falando isso? É muito importante você entender o que é armadura. Armadura, não é porque você tem um personagem com 30 mil de armadura, que quer dizer que ele vai tancar tudo, não. Não. Vou dar uma ideia. Aqui nesse personagem, eu tenho 29 mil de mitigação de armadura, né? Aqui ele fala que eu tenho... Cadê? 90% de redução de dano físico. Porém, se eu vir bem aqui e colocar que o inimigo vai me irritar em mil de dano, ele ainda está com 90%. Eu vou colocar que o inimigo vai me irritar com 5 mil. Foi para 56%. Entendeu? A armadura, ela é uma camada de defesa que ela fala que ela vai ter uma estimativa de redução de dano físico. Ela estima. E ela estima isso baseado nos hits recentes que você levou. Então, se você está fazendo um mapa onde os inimigos estão irritando 500 em você, o tempo inteiro, você vai estar com 90% de redução de dano físico. Aí você vai fazer um mapa que os inimigos estão lhe irritando 2 mil, 3 mil, a redução de dano físico vai abaixar. Entendeu? Então é muito importante prestar atenção nisso. A armadura é muito bom, porém, Endurance Charge e Basalt são melhores, porque eles falam exatamente que você vai ter redução de dano físico adicional. O adicional é o mais importante aqui. Tá legal? Além disso, você tem as mecânicas de dano recebido, que é para você mitigar esse dano recebido de uma forma direta. Como, por exemplo, Fortify, Arctic Armor, Kintsugi. A Kintsugi fala ali, você recebe 20% menos dano se você não foi irritado recentemente. Ou seja, é uma redução de dano bem alta. O Fortify, 20% menos dano se você não foi irritado recentemente. Arctic Armor, como 13% menos dano físico e 12% menos dano de Fire. Tá? E como é que isso funciona? No jogo, a gente tem as duas palavras, que é o Increased, Decreased e Less e More. O Increased e Decreased, no geral do jogo, ele é utilizado como formas aditivas. Então, você soma no total. O Less e More, eles são multiplicativos. Você consegue multiplicar no total. Então, quando você pega, por exemplo, uma build que ela vai ter 10.000 de dano. O boneco lá, ele vai dar um hit com 10.000 de dano. Se você coloca que você vai ter 10% more em cima desse 10.000, você tem 11.000. Entendeu? Vai ser 11.000 hit. Enquanto você coloca que você teria 10% Increased, o hit ia ser tipo 10.300, 10.400. Entendeu? Na verdade, seria menos. Seria 10.150. Algo assim. É bem menor a influência da palavra Increased e Decreased no jogo. Enquanto More e Less é muito mais efetivo. Tá legal? Aí, logo em seguida, você vem para a camada de defesa de bloco e tomar o dano final. Que aí, tomar o dano final, você vai ter, obviamente, que o Energy Shield, como ele não é a camada de defesa principal, Caos Damage, é efetivamente direto, o dano é efetivamente direto na vida, tá? Aí, você deve utilizar, por exemplo, a Chavrones. A Chavrones, ela fala que você não vai receber dano caos, o dano caos não vai dar bypass. Bypass quer dizer que ele não vai passar do Energy Shield, ignorar o Energy Shield e vai dar dano na vida. Aí, são assim que builds low life são feitas, que o personagem, ele vai pegar parte da vida dele e vai reservar como mana. Então, tipo, ao invés de ele reservar mana na aura, ele vai reservar life na aura. Aí, ele fica low life, que é a ideia exatamente que se o meu personagem está. Ou seja, eu estou usando esse item aqui, que é a Chavrones, e ele fala Caos Damage does not bypass Energy Shield. Então, no momento que eu receber um dano caos, eu tenho 22 de vida. Por quê? Eu tenho 1112 de vida reservada como aura. entendeu? Então, é assim que você consegue fazer um personagem low life. Além disso, você também tem o Mad Over Mera, que fala que uma porcentagem do dano vai ser aplicado na mana antes da vida. 30% do dano tomado vai ser recebido na mana antes da vida. Tá? Então, é um outro tipo de camada de defesa. E, pois é, como eu falei sobre o Block. O que é que é o Block? A ideia do Block é bem simples. Ele zera o dano. Você vai receber um hit, porém, você vai zerar o dano. É como se você, literalmente, evadisse o hit. Porém, para mecânicas que utilizam que você foi irritado recentemente, por exemplo, você pode ter esse benefício. Então, quando você leva um hit e ele é blocado, você mitiga o dano e você não vai receber nada. Seja que você tenha 0% de mitigação de dano físico, você não vai receber nada porque ele foi blocado. Tá legal? Além disso, é muito importante falar sobre o Fortify porque o Fortify ele é uma das camadas de defesa mais robustas desse jogo e ele é excelente para build medir. Basicamente, se você faz uma build medir, é muito importante você ter Fortify. O Fortify vai ser um buff que ele vai te dar 20% less damage taken de hits, de tudo. Então, você não vai tomar dano poison, dano de bleeding, ele não vai mitigar porque dano de poison bleeding é dodge, é damage over time, é dano por segundo. Então, ele só mitiga hits. E por que ele é tão bom? 20% menos dano tomado é literalmente 20% do dano total que o inimigo vai ele infligir. E, por exemplo, vou mostrar aqui na build que eu fiz que foi um Champion Cyclone de League Starter. O personagem era bem baratinho, ele conseguia ter um dano legal, 6.500 de vida, resistência escapadas e uma boa armadura. E como é que era o Effective HP dele? Ele tem 230.000 de resistência a dano físico e 90, 90, 93, 2 elementais e 16.000 de caos. Porém, você vai ver bem aqui, eu tenho 0.06, ou seja, 6% de dano físico tomado, 16 de lighting, 16 de cold, 17 de fire e 96% do dano caos recebido. Você consegue ver aqui o dot, que aqui tem o hit e tem o dot. O dot é bem maior. Por que? Muitas das câmaras de defesa não são necessariamente específicas contra dots, principalmente de dano físico. Então, eu ainda recebia dano de bleeding relativamente alto. Aqui, eu vou ter uma chance de não levar um hit, que é baseado na ascendência, e eu tenho uma chance de não tomar o dano do hit, que é 18%. Por que é 18%? Porque é a minha block chance mínima. Eu tenho 18% de chance de block. Por que? Porque eu estou usando dual wielding. o que o dual wielding vai fazer? Vai me dar attack speed, attack damage e uma chance de block mínima. Como é que você consegue também pegar block chance através de outra mecânica? De shield. Então, se eu venho aqui e eu coloco um shield, eu tenho uma block chance maior, porque os shields, eles têm mais block chance. Então, eu venho aqui e coloco qualquer shield do jogo, end slot, weapon 2, eu coloco uma edges aurora, a minha block chance já vai aumentar. Já foi para 32. Entendeu? Então, você consegue, tanto através de pontos da árvore ou outras coisas, ter uma block chance alta e efetiva. Geralmente, quando você quer ter uma block chance boa para não receber o dano, você quer ter 70% de block chance, mais ou menos. Você também pode ter block chance de ataque, de projétil e de spell. Então, você consegue mitigar esses três tipos de dano. Beleza? E aqui, eu consigo ver, por exemplo, no meu dano físico, que eu tenho 25% less damage take 1 em hit e a sócia é o quê? Fortify. Por que é 25% e não 20 somente? Porque eu tenho mais 50% do efeito do Fortify aqui. Então, esse, 50 não, 25%. 25% mais de efeito do Fortify me deu mais 5% de menos dano tomado, de dano físico e dos danos elementais e caos. Entendeu? Então, por isso que Fortify é muito forte. E eu só peguei um pouquinho de efeito. Se eu pegasse muito mais efeito, seria muito mais importante. Beleza? Além disso, sobre camada de defesa, é muito importante você prestar atenção em regime de vida elite. Regime de vida, obviamente, é o que se fala, é uma regeneração da sua vida. Obviamente, não é importante você ficar somente com isso no flash, né? Ah, eu tenho um flash de vida, é suficiente. É bom você ter um regime de vida sempre que possível. Ele ajuda você a ter sustain, que a gente chama, e life elite. Ou life elite, ou energy shield elite. Elite é uma camada de defesa para você se regenerar enquanto você está dando dano no inimigo, tá? E ajuda muito no sustain também. Então, é muito importante. É como se fosse um life shield, né? Ou um outro estilo de ideia de camada de defesa. Beleza? Além disso, é muito importante também você prestar atenção em imunidade a stun para builds que sejam de energy shield. Builds de life, é difícil você tomar em stun. Stun é literalmente seu personagem que vai dar uma travadinha. E você consegue ver isso aqui nos seus cálculos. Você tem aqui avoidance de stun. Por exemplo, nesse meu personagem, eu tenho 100% de stun avoidance, porque fala que enquanto eu tiver fortify, eu não recebo stun. Eu sou imune a stun. Então, existe também, por exemplo, nesse meu outro personagem, eu tenho imunidade a stun de energy shield por conta desse item. Ele fala que eu cannot be stunned, tá? E por que é muito importante energy shield? Porque o stun ele é baseado na sua vida. Então, quando uma build ela é low life, a minha vida é baixíssima, é 22 de vida, entendeu? Porém, build CI não tem problema com o stun. Por quê? Quando você é CI você fica com um de vida. um de vida significa que você está o tempo inteiro com o máximo da sua vida, entendeu? Então, a ideia é que você se estiver com um pouco de vida, você é muito mais suscetível a levar um stun e dar aquela travadinha no seu personagem, tá legal? Então, preste atenção nesse aspecto. Além disso, o último detalhe é sobre guard skills. O que é guard skills? Basicamente, você é uma skill que ela compartilha, tá? Com o down com as outras guard skills, existem quatro no jogo, e elas são baseadas em defesa. Eu pessoalmente recomendo na seguinte importância, você sempre utiliza uma junto do seu cast on damage taken. Preste atenção no level do cast on damage taken, porque ele fala assim, ele vai dar trigger nas skills suportadas quando você tomar um tanto de dano. Ok? Então, se eu receber 528 de dano, ele vai dar trigger na minha skill de defesa. Preste atenção bem ali na primeira linha, essa gema só pode suportar gemas de skill que requerem level 38 ou menor. Então, você tem que prestar atenção no requerimento da sua skill. Você não pode deixar ela maior do que 38. Ou claro, se você upar o cast on damage taken, você deve prestar atenção no requerimento que ela vai ficar. Entendeu? Então, se eu coloco aqui um cast on damage taken que requer level 38, eu não posso colocar uma skill que requer level 40, tá? De nível de requerimento, porque aí o cast on damage taken não vai dar trigger. Se eu coloco aqui agora o cast on damage taken junto com a cane cloak, ela aparece aqui meio cinza, essa skill não pode ser usada. Mas no momento que eu receber o 528 de dano, ela vai dar trigger e ela vai usar o aspecto dela de defesa. Tá legal? E quais são os aspectos de defesa dessas skills? Primeiramente, eu recomendo o Mortal Call pra qualquer build que não utilize armadura. Qualquer build que não tenha nenhum tipo de mitigação de dano físico, utilize Mortal Call. Tá? Qualquer build que tenha mitigação de dano físico, que tenha muita armadura, utilize Molten Shell. Por quê? O Molten Shell ele vai ganhar um buff que ele vai reduzir em 75% o dano que você vai tomar de hits pra baseado na sua armadura. Então se você tem muita armadura, o seu Molten Shell ele aumenta muito o dano que ele vai receber. Entendeu? Então isso é muito, muito importante pra defesa. Além disso, você tem o Steel Skin. O Steel Skin ele não é baseado em nada. O Steel Skin ele fala que 70% do dano que você vai tomar de hit vai ser baseado no Steel Skin. então ele não faz se você tem que ter armadura, tem que ter mana, qualquer coisa do tipo. Tá legal? Então ele também é bom. E o Arcane Cloak ele é baseado na sua mana. O Arcane Cloak quando eu usar agora ele vai pegar uma parte da minha mana e vai transformar em buff aqui em cima pra receber dano. Viu? Ele consome a minha mana pra utilizar como camada de defesa. Aí aqui, o Molten Shell você vai ver aqui que o Molten Shell eu não vou ter nenhum benefício simplesmente porque ele não vai ele não vai conseguir ter uma boa camada de defesa vamos dizer assim porque eu não tenho armadura ele me dá 15 só isso não é nada tá? Pra uma Guarda de Skills e perceba que todas elas compartilham um cooldown. Então não pense que você vai utilizar 3 Guarda de Skills e vai funcionar só utilize uma. E aqui o Steel Skin já é 66 já é melhor que o Molten Shell e por que o Mortal Call é tão bom? Lembra que eu falei que Less More é muito importante? O Mortal Call ele fala assim você vai tomar 26% Less Physical Damage Taking e 25% Less Elemental Damage Taking então é uma mitigação de 1 quarto do dano tomado tanto de dano físico quanto de dano elemental então por isso que ele é tão importante ele tem a mesma duração das outras então leve isso em consideração tá legal? E colocando tudo isso aqui em prática posso mostrar pra vocês um exemplo tanto da minha build de Whisper and Ice a CWC quanto da Ace Shot por exemplo a Whisper and Ice o que ela tem de camadas de defesa? ela tem ela tem um block chance que é por causa do staff dela porque você pode pegar block através de dual wielding staff e shield então ela tem um block chance bem pequeno mas ela possui esse block chance combina junto que ela tem um rumish então ela tem um pouquinho mais ainda de block chance ela tem fortify ela tem muito energy shield ela tem life lit e energy shield regen e ela tem energy shield gainer de um hit então por exemplo aqui nessa faixa do bear elder ela simplesmente não leva dano quase em cima do bin do shaper e você vai ver todo o restante ela vai recebe o dano por exemplo essa explosão do elder ela tem 12 mil de energy shield ela ainda fica com 1600 entendeu? ela consegue tankar isso e perceba que o energy shield dela sobe rapidamente porque ela tem um regime de energy shield alto lit e energy shield gainer de um hit entendeu? então aqui ela fica recebendo os ataques não tem problema e o shaper vai dar o bin ela consegue tankar da mesma forma entendeu? o energy shield quase não desce então ela tem muitas camadas de defesa então faz com que a build seja bem robusta em aspecto defensivo aí por exemplo esse shot como é que esse shot vai funcionar em termos de defesa é que você vai ver que ela vai tankar o die do 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 cirrus perfeitamente vai tankar 100% da skill ó como é que isso é possível? primeiramente ela tem muita armadura ela é um aspecto de build que eu estaco muita evasão porque ela é uma build de destreza e utilizo o iron reflexes então eu converto toda a evasão que ela ganha pra armadura com tudo isso eu tenho endurance charges aqui ó eu tenho 3 endurance charges eu tenho arctic armor lembra que ele dá 13% less damage less physical damage taken e 12% less fire damage taken além disso eu tenho element immunity então choque freeze chill ignite não me afeta então eu não recebo mais dano por causa do choque não consigo ser congelado não recebo dano de ignite então é um aspecto também de defesa da mesma aspecto e além disso eu tenho molten shell o meu molten shell aqui como vocês viram do miner ele tinha 15 né 16 nada o molten shell dela isso aqui é logo no início que eu começo a tancar o hit o molten shell dela vai ser um hit absurdo ela vai procar o molten shell muito alto porque ela vai ter muita armadura ó ele procou mais ou menos 7 mil e pouco de after life né de buff e de life então esses 7 mil vai tancar 75% do dano do die entendeu e além de tudo isso ela ainda tem uma chance de dodge porque é na base do peitoral que eu uso e da ascendência da raider ela tem 25% de chance de dar dodge em spell e ataque então você consegue ver que existem várias camadas de defesa e é isso que faz uma build ser robusta pra sobrevivência não é só você investir somente em blockchance numa build ou somente em armadura numa build entendeu você tem que investir em várias dessa forma você consegue deixar a build robusta pra defesa beleza e é isso meus queridos esperam que tenham gostado no próximo vídeo eu vou falar sobre dano como é que o dano é calculado e tudo mais até a próxima e muitíssimo obrigado